Cantiga de José Fernando Pozo para o Projeto Dar Voz. Obrigado, José Fernando. O irmão lá de São Paulo mandou uma cantiga de boiadeiro. Vamos ouvir a cantiga. Getró, boiadeiro! Getro, uma roupa cheia! É boi! Boiadeiro é o rei, ele vem como ninguém. Ele tem chapéu de couro e seu laço é de ouro. Mão direita levantada, esbraveja sua toada. É boi! É boiadeiro! Com o axé de um mensageiro, descarrega no atoleiro. De noite o tempo inteiro. É boi! É boiadeiro! Getro, uma roupa cheia! É boiadeiro, sua campina, seu axé. Tenho em ti a minha fé. É boi! É boiadeiro! Getro, uma eu sou boiadeiro. Sua campina, seu axé. Tenho em ti a minha fé. É boi! É boi! É boiadeiro! É boi! É boiadeiro! É boi! É boi! É boiadeiro! É boi! É boi! Boiadeiro Salve seu boiadeiro Getró, boiadeiro